A restituição do ensino superior de qualidade, gravida, credenciada pelo médico, no princípio, é uma questão emergencial. Ela não é algo que a gente vai ter que começar agora e não vai saber que não, a gente precisa para onde. E essa luta já vem desde 2018, quando se teve os primeiros movimentos na cidade, que possivelmente a unidade poderia fechar. Ou que a gente seria evadido um lugar e sabia para onde ir. E elaborar esse projeto de desenvolvimento da cidade. Por isso nós estamos com essa pauta, essa bandeira, para nós não deixarmos perder a nossa universidade. E ela consiste em ser a propulsora, se elaborarmos esse projeto, esse projeto para o povo de Inglaterra, para a cidade de Inglaterra, de desenvolvimento. A gente olha para a Inglaterra e imagina, uma universidade que só tem lideração, só tem que ir. Talvez... Onde ela fica? E onde ela fica, né? E outra questão, eu vou fazer curso aonde? Se você que não tem direito, se você que não tem nenhuma imagem, se você que não tem engenharia, vamos para fora. Eu, por que você tiver condição. Se não, eu vou ficar com o equilíbrio, sem ter um curso superior. E aí E aí E aí E aí E aí E aí